Criola Bonita Criola Bonita Lá de Paiacaga Dá um minuto Que é pra falar com o bom Menina Bonita Lá de Paiacaga Dá um minuto Que é pra falar com o bom Jandoranta Jodeu Jandoranta Busca uma hoje Já não encontra Jandoranta Jodeu Jandoranta Busca uma hoje Cozada fila É de que fila Jandoranta Jodeu 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 Joranta, busca uma hoje coisa de fila Oh menina, casa com mim Casa com mim 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 Ei, fique no casa, menina Cebolambo, homem, tá fazendo de meu Prova e andam, menina, me mereceu Cebolambo, homem, tá fazendo de meu Prova e andam, menina, me mereceu Cebolambo, cebolambo, cebolambo Ai menina, cebolambo Cebolambo, cebolambo Cebolambo, menina, monta uma chave Oh menina, casa com mim Casa com mim Oh menina, casa com mim Casa com mim Oh menina, casa com mim Casa com mim, oh menina, casa com mim Ai 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 Flá do xerém com batata, você não é mesa A minha não é bem, agora a campanha De muda, de muda Quinte, quinte Nari Poup Santiago Cibulam Bumão, mim ta fazebo de meu Mãe vai andar o menina, mim mereceu Cibulam Bumão, mim ta fazebo de meu Mãe vai andar o menina, mim mereceu Cibulam Bumão, Cibulam Bumão, Cibulam Bumão Ai menina Cibulam Bumão, Cibulam Bumão Cibulam Bumão, menina, muda o machão Cibulam Bumão, Cibulam Bumão Cibulam Bumão, 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 Cibulam Bumão A menina casa com mim A menina casa com mim